Oi, hoje então mais um dia 20 do mês, né? E desse mês, agora de novembro, a gente escolheu o tema O que tem na minha bolsa? E eu já adianto pra vocês que eu acho que vocês vão ficar um pouco decepcionados porque na minha bolsa não tem quase nada. E é que assim, ó, depende muito da bolsa, sabe? A bolsa que eu vou pra faculdade tem muita coisa, mas a bolsa assim do meu dia a dia não tem muita coisa até porque eu não saio muito, né, no dia a dia. Então, não tem muita coisa, tá? A bolsa que eu estou usando no momento é essa daqui. E, gente, é o dia 20 do mês do Collab Alternativo, tá? Se você não sabe o que eu tô falando, ó, todos os links aqui das meninas estão aqui abaixo no box de informações Então, confiram lá, tá? Tem vídeo todo mês da gente, são umas 10 meninas fazendo vídeo sobre o mesmo tema desse mês, é o que tem na minha bolsa, tá? A bolsa que eu estou usando no momento é essa aqui Tá? Que é da Riachuelo, se não me engano, que eu comprei na Riachuelo já faz um bom tempo E ela é maravilhosa Tá? Ela tem alça assim, ó Eu uso ela comprida na lateral Às vezes eu até coloco assim, sabe, transpassada em mim mesmo Mas eu uso ela na lateral, tá? Só que eu posso deixar mais curta, usar, tipo, uma bolsinha e tal Mas eu gosto de usar de uma bolsa grande E é essa aqui que eu tô usando Tô levando ela até pra faculdade Mas eu tirei o caderno e tudo mais, né? E deixei só as coisas que eu carrego realmente Então, vamos lá É, abrindo a minha bolsa, ó, ela é de clique Tá, ó E ela tem esse negócio aqui, esse cardaço Que você puxa, ela vira um saco, ó Ela fica fechadinha, tá vendo? Só que ela nunca fica fechada Porque eu sempre carrego o caderno aqui da faculdade Então, nunca fica fechada Mas enfim Bom, primeiramente tem um fone de ouvido Porque eu não vivo sem essa coisinha aqui Eu, pra todo lugar que eu vou, eu levo ele Porque ele é ótimo Ele inibe sons Tanto do que eu tô ouvindo Uma pessoa que tá do meu lado, ela não ouve o que eu estou ouvindo E também eu não ouço nada do ambiente Por exemplo, pode estar uma bagunça extrema No ônibus da minha faculdade que eu não ouço nada Esse daqui meu é da Philips, ó Não sei se vai focar, né? Porque essa luz tá estourada pra caramba Mas é da Philips Tá, ele é muito bom Só que Ele tá, né Tá descascando aqui Mas enfim, né? Mas ele funciona super bem E amo Segunda coisa que eu não vivo sem água Eu carrego essa garrafinha pra tudo que é lugar E sempre que tá cheio de água Agora não tá cheio porque hoje eu fui no centro e, né Tomei tudo Mas eu não vivo sem água Eu carrego água pra tudo que é lado Sempre tô com uma garrafa de água, gente Sempre Terceira coisa que eu carrego Mas as... Confesso que eu não uso tanto É um livro Eu tô carregando esse daqui da Menina Submersa Porque eu tô tentando ler Mas tá meio difícil Porque eu não tenho muita disciplina pra leitura Então tá difícil nesse sentido Não que o livro seja ruim, tá? Porque eu nem comecei a ler direito Então eu não tenho uma opinião formada Mas ele é assim, ó É um livro normal Mas é da Menina Submersa, tá? E é da Darkside Nossa Marca de livros Do amor Carrego também Caixinha Com passo de dente E escova de dente Porque a gente nunca se sabe, né? Onde a gente vai O que a gente vai comer Então Carrego Carrego também o meu óculos De grau Que eu uso Óculos de grau Só pra Descanso Mas ele tem uma Uma Lentezinha assim Tô limpando aqui A lente, né? Que tá imunda Ó Meu óculos é assim Acho que eu vou até ficar com ele Mas ele me incomoda Por isso que eu não uso muito Mas, né? Caixinha do óculos Aí eu carrego uma paletinha E eu vou explicar Por que que eu carrego ela Ela é assim, ó Ela é bem pequenininha Só que eu utilizo ela, ó Por causa do espelho Então eu carrego batom comigo E uso ela como espelho Mas se eu precisar também me maquiar Tem oito sombras Tá? Essa daqui da Playboy Pra quem quiser saber Também carrego comigo Um pente de cabelo Porque quem tem francha Sabe que não pode ficar sem pente ao cabelo Toda hora Ainda mais quando tá ventando Pelo menos eu sou assim, né? E, gente, vocês ignorem Essa mancha aqui na parede Que era o meu gato Que subia aqui E batia a mãozinha suja Enfim, né? É um pente de cabelo Normal Carrego também Absorvente Mas eu não vou mostrar pra vocês Carrego O que mais? Carrego quatro batons Pelo menos Não Tem cinco batons aqui Cinco Deixa eu ver se é cinco mesmo, né? Tem alguns batons aqui na bolsa Por quê? Porque eu gosto de ter Várias cores pra escolher Porque às vezes eu saio correndo De casa E não dá tempo de eu escovar De eu escovar dele De eu passar batom Então eu tenho Tenho que ter um batom na minha bolsa E toda vez que eu saio Eu coloco um batom E aí fica E aí por ficar Eu acabo esquecendo, né? E fica acumulando batom aqui Eu tenho cinco agora Que um É esse daqui Que é o da Mais Vaidosa Que é o Tentação Ele é um tom de vermelho Um vinho, na verdade Metálico Maravilhoso Tem esse daqui Que é o Eu acho que é o Amaro Porque saiu já o nome Da Mais Vaidosa Também Que é esse tom de nude Escuro Maravilhoso Perfeito Essa cor Eu usei hoje ele No centro que eu fui Tem esse daqui Que é esse daqui Que eu tô na boca Que é um gloss Um gloss roxo Esse daqui é da Abony E o nome dele É Infinix Pera Infinix Buzinis Maravilhoso Esse gloss aqui Ele tem cheiro E gosto de menta Muito bom Eu pouco uso Porque eu não gosto de gloss Mas ele é maravilhoso E tem esses dois aqui Que um É o Esse roxinho aqui É o Hipnose Da Recoast E esse daqui É o 03 Da Queen Makeup Que é um tom metálico Maravilhoso Tenho também Uma caneta Muito útil Tenho também O meu RG Aqui Aí desse lado aqui A carteirinha do SUS Né? Porque a gente também Nunca sabe Quando a gente vai passar mal E se vai ter O seu plano O seu plano De hospital Na cidade que você está Carrego também Minha carteirinha de ônibus Da faculdade Olha que fotinha linda Gente Pera Olha que fotinha linda A melhor foto 3x4 Que eu já tirei Linda, né? Carrego também Minha carteirinha de ônibus Porque, né? Ando só de ônibus Também carrego aqui Tá acabando, tá, gente? Falta só umas duas coisas Carrego esses três passos Da Eudora Porque são miniaturas Então É ótimo Pra carregar Quando você vai dormir Na casa de alguma pessoa E pra, né? Lavar o rosto Até se você não for dormir Na casa de uma pessoa Pra você Revescar o seu rosto Durante o dia Eu carrego esse daqui Que é o gel de limpeza Purificante Oil Free A linha é Neo Essences E é pra pele com cravos e espinhas Tá? É esse daqui, ó Muito boa essa linha Ela é muito refrescante Eu já tive o tamanho Full Size mesmo Maravilhoso Isso daqui pra viagem É muito bom Carrego também Esse daqui Que é a loção tônica De stringente Eu acho que não vai focar muito Porque a luz Tá estourando bastante E o último É o fluido Hidratante Com FPS 15 Muito bom Aí eu carrego Meu celular aqui também Porque ele já tá pra lá Mas o celular fica aqui dentro E por último Eu carrego esse perfume aqui Que eu coloquei O perfume da Eudora Que eu gosto muito Eu não vou lembrar o nome Pra falar pra vocês Mas eu coloquei aqui Comprei esse frasquinho Em lojinha de R$1 E coloquei aqui Porque é de plástico Então pode bater à vontade Na bolsa Não quebra É muito gostoso Esse cheiro É bem docinho Ai É um cheiro de mulherão Da porra Sabe Gosto muito E gente É isso Espero que vocês tenham gostado É um vídeo bem rapidinho Porque realmente Eu não guardo tanta coisa Não carrego tanta coisa Na minha bolsa No dia a dia Se fosse bolsa da faculdade Vocês iam ver o chumbo Que ia estar Esse daqui Até porque meu caderno Só meu caderno Já é o chumbo da bolsa Mas enfim gente Espero que vocês tenham gostado O acessório que eu tô usando hoje É da Ravenherst Cupom de desconto Jess Ribeiro Tá E é isso O batom eu já falei pra vocês Espero que vocês tenham gostado Dúvidas, críticas Sugestões aqui embaixo Nos comentários Mais fotos E informações do blog Que é o primeiro link Da box de informações Não deixe também De conferir os outros vídeos Das meninas Que também é o mesmo tema Que estão aqui na box de informações Todos os links E é isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau